Solo Levy é uma das obras mais populares e incríveis da atualidade, e hoje nós vamos falar sobre ela aqui, então nesse vídeo vai conter alguns spoilers, pois a gente vai estar abordando um pouco sobre os monarcas. Então, se você ainda não conhece essa obra-prima, recomendo que você leia o quanto antes, porque ela é simplesmente sensacional. Ela conta a história de Sun Jun, caçador fraco que se torna o mais forte do mundo após receber um sistema misterioso que ela permite evoluir e adquirir habilidades incríveis. Mas ele não é o único que tem poderes especiais, pois existem seres muito mais antigos e poderosos que estão de olho na Terra, os monarcas. Mas então, quem são eles? Quais são seus poderes e quais são seus objetivos? Fiquem ligados até o final do vídeo para descobrir tudo isso e muito mais. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Os monarcas são uma antiga raça de monstros que nasceram das trevas quando o ser absoluto dividiu a luz e a escuridão no início dos tempos. Eles são opostos aos governantes, que nasceram da luz e tem a missão de proteger o reino humano. Os monarcas e os governantes, eles travaram uma batalha sem fim, uma guerra sem fim. Só terminou quando o ser absoluto foi assassinado e os governantes usaram ferramentas contando fragmentos do seu poder para capturar o monarca Leg do rei dos gigantes e usá-lo como uma fonte de mana para o reino humano, fazendo com que os monarcas tivessem que recuar e se esconder durante um tempo. No entanto, mesmo com a derrota, os monarcas não desistiram de sua vingança e tentaram invadir o reino humano várias e várias vezes, sendo impedidos pelos governantes que usaram outra ferramenta chamada Taça da Reencarnação e tinham o poder de voltar no tempo em 10 anos cada vez que era usado. Mas isso só prolongou o que parecia inevitável, pois o reino humano sempre seria destruído independente de qual lado vencesse a guerra e de quantas vezes os governantes voltassem o tempo. Nesse cenário, surge Sun Ji-ho, nosso protagonista, que é o segundo monarca das sombras, o mais poderoso dos monarcas, que foi traído pelos seus aliados no passado e decidiu se aliar aos governantes para acabar com a guerra. E o Sun Ji-ho é o caçador de Rank-E que se tornou o jogador, um ser capaz de evoluir e se fortalecer a cada missão que completa. Ele herda o poder do monarca das sombras, o Westborn, que escolheu ele como seu sucessor e se torna o caçador mais forte do mundo, capaz de controlar as sombras dos mortos e de se transformar em um monstro alado. Mas Sun Ji-ho não é o único monarca que aparece na história. Existem outros nove monarcas, cada um com seu próprio domínio e habilidades, e vamos conhecer cada um deles nesse exato momento. Começando nós temos o Leg, o rei dos gigantes e o monarca do início. Ele foi capturado pelos governantes e usado como reforço de mana para o reino humano. Ele é astuto enganador e tenta trair Sun Ji-ho depois de fazer um acordo de lealdade com ele. Ele tem as habilidades de indoção da verdade e manifestação do corpo espiritual. Ele faz um acordo, como eu disse anteriormente, com o nosso protagonista Sun Ji-ho, prometendo lhe dar informações sobre os monarcas em troca de sua liberdade. No entanto, ele tenta traí-lo e matá-lo, mas acaba sendo derrotado e morto pelo protagonista. Seguindo nós temos Yugmonte, o rei dos espectros demoníacos e o monarca da transfiguração, que é orgulhoso e arrogante. Ele tem nojo e ódio pelos humanos e se recusa a reconhecer Sun Ji-ho como o segundo monarca das sombras. Ele tem as habilidades de telepatia e manifestação do corpo espiritual e ele é o primeiro monarca a aparecer na obra. E ele não é diferente dos outros e ele tenta matar o protagonista, mas acaba sendo derrotado e morto por ele, no qual o absorve a sua sombra. Seguindo nós temos o Tarnak, que é o monarca do corpo de ferro e o rei dos humanos monstruosos, que é confiante e egocêntrico. Ele também despreze os humanos e acha que Sun Ji-ho é indigno de ser o monarca das sombras. Ele tem as habilidades de telepatia, usar habilidades relacionadas à força física e a manifestação do corpo espiritual. Ele também pode possuir humanos que tenham uma afinidade com ele, transformando-os em seus recipientes. E ele é morto por Berol, Bellion e o Thomas André quando invade a terra ao lado de Antares. Agora nós temos o Rakan, que é o rei das bestas e o monarca das presas, que é um dos traidores que atacou Ashborn no passado. Ele é feroz e selvagem e tem uma rivalidade com o Barão, o outro traidor. Ele tem as habilidades de controle das bestas e a manifestação do corpo espiritual. E ele é morto por som de um quando tenta matar a namorada do nosso protagonista. E agora nós temos a Kirisha, a monarca das pragas e a rainha dos recetas, que é a única monarca feminina. Ela é bela e sedutora e tenta persuadir Sun Ji-ho a se juntar aos monarcas. Ela tem as habilidades de controle de plantas e manifestação do corpo espiritual. E ela é morta por som de um quando tenta matar Hong Kong-hee, presidente da Associação dos Caçadores da Coreia. Seguindo nós temos o rei dos gigantes de gelo e o monarca gênido, que é o irmão mais novo do leg. Ele é frio e calculista e busca vingança pela captura do seu irmão. Ele tem a habilidade de controle de gelo e manifestação do corpo espiritual. Ele é morto pelo protagonista quando ele tenta matar Liu Zizang, presidente da Associação dos Caçadores da China. Agora nós temos o Barã, que é o monarca das chamas brancas e o rei dos demônios. É um outro traidor que atacou Ashborn no passado. Ele é cruel e ambicioso e busca o poder absoluto. Ele tem as habilidades de controle de fogo e manifestação do corpo espiritual. E ele é morto pelo Ashborn que se vinga dele pela sua traição. Eu posso estar muito enganado, mas se não me engano ele é até morto com simplesmente a sua cabeça esmagada com uma mão pelo nosso monarca das sombras. E é até bem interessante essa história. E agora nós temos o Ashborn, o monarca das sombras, o primeiro pelo menos. Que é o mais poderoso dos monarcas. E bem antes dele se tornar um monarca, ele era um dos governantes. Mas por diversos fatores, por ser traído, ele se torna um monarca. Mas mesmo se tornando um monarca, ele é traído de novo. E tem vários acontecimentos. E se vocês quiserem saber mais detalhadamente essa história dele de forma específica. Ou então de outros monarcas. Suas habilidades mais detalhadamente, contando cada uma, as suas funções, tudo certinho. Deixe o like e deixe aí nos comentários pra gente. Seguindo, o Ashborn, o monarca das sombras. Que é o mais poderoso dos monarcas. Ele é sábio e benevolente. E busca acabar com a guerra entre a luz e a escuridão. Ele tem as habilidades de controle das sombras, transformação e reencarnação. E ele escolhe o som de um como seu sucessor. E ele transfere todo o seu poder e memória antes de desaparecer. E tudo isso, todo esse processo ocorreu ali com a ajuda do arquiteto. Que é aquela estátua gigantesca que aparece no começo da obra. E que vai sendo descobrido todos esses detalhes mais pra frente. Continuando, nós temos o Antares. Que é o monarca da destruição, o rei dos dragões negros. Que é o mais forte dos monarcas depois de Ashborn. Ele é tirânico e implacável. E busca aniquilar tudo que existe. Ele tem a habilidade de controle de destruição, voo e manifestação do corpo espiritual. E ele é morto por um Sun Joon, que usa todo o seu poder para derrotá-lo em uma batalha épica. E por fim, nós temos o nosso protagonista, Sun Joon. Ele que é, como eu disse, o protagonista da obra. Ele começou sendo um caçador de rank S, sendo o mais fraco dos mais fracos. Tanto que isso é recorrente a uma piada bem no começo. Onde todos o honram, brincam com ele, fazem bullying com ele. E que após adquirir a habilidade lá, ele se tornar um jogador. E ele consegue evoluir aos poucos todas as suas habilidades. E se torna o receptáculo, o sucessor de Ashborn, o antigo monarca das sombras. No decorrer da obra, ele enfrenta diversas criaturas, diversos monstros e diversos seres poderosos. Tendo até eles mesmos os monarcas. E com isso, ele só vai evoluindo cada vez mais. Assumindo então o posto de segundo monarca das sombras. E se tornando o ser mais poderoso do universo de Solo Leveling. E aí pessoal, gostaram de conhecer os monarcas de Solo Leveling? Qual deles vocês acharam mais interessante e mais poderoso? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre os governantes, os caçadores, os monstros e outros aspectos da obra. Vamos ver com os próximos vídeos do canal. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo, principalmente desses vídeos, se você curte Solo Leveling. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Um abraço. Eu sou o Agarro. Fui. Fui.